Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, que eu não sei que hora que vocês vão ver esse vídeo. Eu tô aqui com o meu amigo Juninho, do Açaí Pura Fruta. Hoje ele vai fazer uma homenagem para nossas mamães do nosso Rondônia e do nosso país. Fala pra nós Juninho, faz uma homenagem aí meu amigo. Em primeiro lugar eu queria agradecer a minha mãe que me deixou estar aqui hoje. Me colocou no mundo para estar aqui hoje. E agora eu quero agradecer a você mãe que tá aí sentada vendo o seu filho em algum lugar desse Brasil, dessa Rondônia, trabalhando e trazendo o pão nosso de cada dia para dentro do seu lar. Você mãe que hoje tá esperando o seu marido que saiu para trabalhar e tá voltando daqui a pouco. Você menina que adora a sua mãe e tá hoje querendo saber se ela tá bem ou não e não pode vê-la porque você mora em outra cidade. Todas as mães têm sua importância. Então quero mandar um beijo gigante no coração de todas e dizer o quão vocês são importantes para todos nós. Feliz Dia das Mães!